Do mesmo jeito que você mata alguém, você não é mais a mesma pessoa. As pessoas têm que ter consciência de que quando você mata alguém, mesmo em legítima defesa, você vai assumir responsabilidade. Você tem estigma espiritual, legal, moral, não é isso? A mesma coisa com sexo. Até mais. As sequelas de uma mulher ficar fazendo sexo com um monte de gente é análoga, mas é até maior do que um homem sair matando um monte de gente. Três oitão, minha honra. Aqui é seu chará de Goiânia. Eu instalei o Bitcoin Core. no meu computador e eu percebi que ele não guarda toda a blockchain, que ele guarda um certo tanto dos últimos tempos da blockchain, mas ele não tem todo o histórico desde o princípio. A maioria dos nós é assim? Você tem ideia de quantos por cento dos nós tem a cópia completa da blockchain? Rapaz, ninguém sabe ao certo. Existem nós públicos e existem nós que não são públicos. A questão é que... Existem vários tipos de nós. Tem nó pro nada, tem nó que tem o registro completo, tem nós que não tem registro completo. Tem vários tipos. Para eu saber, dar uma resposta específica, eu tinha que saber qual foi o cliente que você baixou especificamente a versão. Mas a diversidade de clientes também é um ativo no caso do Bitcoin. De fato, se existem dezenas de milhares de nós guardando anos de transação, qual é o problema da sua não tendência do início? Se tem 10 mil dos últimos 5 anos, 10 mil que tem 10 anos, se eles forem todos compatíveis entre si, eu não vejo nenhum grande problema nisso. E se você se preocupar mesmo e quiser baixar completo, pode procurar versões aí que tem. Agora você vai precisar de uma capacidade de armazenamento brutal. Adriano Aleodin. Grande Renato, você falou há pouco que é contra carro elétrico. Qual a sua opinião sobre energia renovável? Eu não sou contra carro elétrico. Agora os carros elétricos são um problema ambiental brutal, porque ali tem vários metais pesados, tem lítio, tem cobalto e ninguém está recolhendo essas baterias que os carros já foram fabricados há mais de 20 anos, essas porcaria são jogadas em qualquer lugar, contaminando nossa terra e nossa água. Isso provocando inclusive problemas ambientais. O carro elétrico é um problema 100 vezes maior ambiental do que a gasolina, certo? E o segundo fator é os carros elétricos são descartáveis. Os carros elétricos são descartáveis. Nunca houve um carro elétrico que valesse a pena depois de 7 anos você comprar outra bateria. O carro geralmente vale menos do que o que sobrar. Porque ele é cheio de componentes eletrônicos que não tem genérico. Você tem que comprar o da marca, não sei o que lá, que custa um fortuna que pra trocar 3, 4 conectores e tal já é o preço do carro inteiro. Os carros elétricos são descartáveis e são um problema ambiental brutal. MRMR, fazendo analogia, o Bitcoin seria como a ação de toda a economia mundial, todo o avanço tecnológico que há no mundo, o Bitcoin se beneficia com isso? Não entendi. Em relação ao negócio de energias renováveis, eu não sou contra a energia renovável. Agora, toda a energia renovável é relativamente renovável. Atrás de hidroelétricas, ela tem vida útil. Vai acumulando o sedimento, tem hora que a hidráulica não serve mais, não é isso? Tem que ver. Que energia é renovável? Eólica? Eólica tem muitas pessoas, inclusive, que demonstram por pesquisas que elas são negativas, que se gastam mais energia pra fazer aquela pá, aquelas merdas ali, do que a energia que sai dali, né? Tem que ver. Que energia é renovável? Hidroelétrica não é renovável. Onde tem um lago, tem hora que o sedimento vai tampar, né? Se tem alguma coisa certa no mundo, é a impermanência, é a mudança, né? O Reformular pergunta aqui. É fazer. Fazendo analogia, o Bitcoin seria como uma ação de toda a economia mundial? E aí ele completa todo o avanço. Talvez, se o mundo se hiperbitcoinizar e o Bitcoin passar a ser a reserva de valor universal. Sim. Todo o avanço tecnológico que houver no mundo, o Bitcoin se beneficia com isso? Se o mundo adotar o Bitcoin como colateral supremo, sim. Vamos lá, Rick. Já foi, Magnata? Tô liberado? Tem mais áudio aqui pra você. Deixa eu só pegar. Aí. Renatão, pode tchaca. Renatão, minha honra. José. Tô mandando essa mensagem aqui da Austrália. E primeiramente, obrigado por estar aí divulgando a palavra, né? Pregando a palavra. E eu já vi você falando em outro podcast a respeito do Karen Peek, Future Contract. Você pode falar um pouco mais sobre isso daí? Eu não entendi o que ele disse. Contratos futuros de quê? Que ele falou? Eu abençoo a vocês todos e todos que estão ouvindo essa mensagem. Um pouquinho aí. Você pode falar um pouco mais sobre isso daí? Isso aqui. Em outro podcast a respeito do Karen Peek. Acho que é Cash & Carry. Cash & Carry é você comprar Bitcoin presente e vender futuro. Se você comprar presente e vender futuro, você tá fazendo uma trava de alta, você tá fazendo uma renda fixa em dólar. Isso é possível em diversas plataformas. A questão é que tem que ser coberto. Tem várias operações estruturadas que se fazem com opções também pra fazer renda fixa de dólar. Rapaz, esse é um momento que gradualmente vale muito a pena fazer isso. Tanto é que isso se reflete nos alugais altíssimos de stable dollar, nessas maiores, né? Bybit, Binance, né? Santino fala aqui. Minha honra. Doutor Renato, já aderiu a pistola ou ainda tá com 38.838? É isso. Tem situações, eu acho que tem situações que vale mais a pena andar com revólver e tem situação que vale mais a pena andar com a pistola. No serviço, eu ando com pistola, porque vale a pena dar mais tiro. Mas se eu tiver que entregar uma arma pra minha mãe, pra uma tia, pra minha mulher, com poucas horas de treino, poucos tiros de treino, é melhor uma arma que não tenha trava, que não tenha manobra e que se ela atirar e não sair fogo, ela atire de novo e sai a fogo, não é isso? Com certeza. É isso. Ainda tem espaço no mundo atual até pra faca, não é isso? Com certeza. Você não anda com canivete? Ando sim. Pois é, tem situação que é faca, não é isso? Você volta... É, peiga a situação. É isso, deve dar distância e tal do que acontecer, não é isso? Tem situação pra faca ainda, não é isso? Com certeza. Tem situação pra facão, pra pau, não é isso? Pra foice. A PM não usa, não usa tonfa, fanta. Bastão. Tem situação, bastão. Tem situação que arma de dois mil anos atrás ainda se usa, não é isso? Hein? Trindaria, mano, aqui, Renato, faz uma live com o Dom Sandro e o comandante Robson. Faria... 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 Seria minha honra, ambos. Inclusive, eu recebi ontem um livro que... Um livro com o prefácio do Robson. Inclusive, o Dom Sandro é um cara que tem uma formação jurídica. Eu achava que era advogado, os caras disseram que não é. Rapaz, um cara que tem experiência jurídica, excelente. Eu acompanho bastante. Acompanho o Dom Sandro. Comecei a, recentemente, até acompanhar mais o conteúdo do Farinazo. Eu tinha, no outro live, identificado ele, por causa do nome do Conor, do McGregor. Ele fez uma entrevista com o McGregor, excelente. Inclusive, ele tem uma cobertura isenta e tal. É um cara que tem experiência militar, porreta. Um coroa. Os dois são mais coroas. Só que eu acho que o Farinazo é mais coroa do que o Dom Sandro, não é isso? É o De Geovano. Fala aqui, quantos nodes seriam necessários para salvar o Bitcoin no caso de uma catástrofe? Como uma explosão solar? Dois. Um ou dois. Basta um sobreviver. Tem várias galas de Farinazo aí no mundo, vários lugares que estão protegidos magneticamente, né? Irmão, quais são as suas pretensões futuras aí? Fala pra gente. Eu gostaria de tirar a licença não remunerada e sumir, se eles me permitirem. Gostaria de passar seis anos morando no exterior e depois voltar e me aposentar. Mas se eles não deixarem, velho... Há essa possibilidade? Há essa possibilidade? Eu espero que sim, existe previsão legal, né? Já sentou pra conversar? Já solicitou? Já solicitei dezenas de vezes. Tô tentando de todas as maneiras aí. Vamos ver se eles vão deixar. Quero tirar a licença não remunerada, sumir das redes sociais e começar a ganhar dinheiro na iniciativa privada, pra ver se vai. Se não voltar, eu volto pra polícia, não é isso ou não? Hein? É, essa é a prerrogativa. Pois é. Inclusive, eu posso voltar daqui a seis anos aí, minha saúde melhorar, não é isso? A questão é que eu não tenho escolha. Eu não tenho mais saúde pra fazer o que eu faço. Não aguento mais. O pior momento do ser humano é quando vai fazer uma coisa e não se sente mais bem. Não, eu adoro fazer o que eu faço. Eu trabalho ali de graça na polícia eternamente. Eu não aguento mais. Eu não quero ficar botando infinitos atestados e tal. Eu quero tirar a licença não remunerada, não remunerar o Estado, não é isso? É verdade. Mais uma pergunta aqui de pulso. Renato, você quer fazer investigação para aprender ou para me prender? Você já ouviu falar... Ali é Jack Taeste. A sorte está lançada. É a citação lá de Plutarco, né? De quando... Plutarco não, como é o nome do outro historiador. Inclusive tem na peça de Shakespeare, né? Júlio César. É o que Júlio César fala quando atravessar o Rubicão. Era proibido atravessar o Rubicão. Quem atravessasse o Rubicão apenas era morte com tropas. E Júlio César não era ele atravessar o rio. Inclusive você não vê parada militar nos Estados Unidos com tanque, com arma. Exatamente por isso. Eles têm essa tradição romana de que exército, forças, é para outro lugar. Ali o governo fazer demonstração de força internamente é uma demonstração de ser ditatorial. É por isso que você não vê tanque e essas coisas em... Geralmente é ditadura, né? Tem parada militar com tanque, com míssel e tal, para mostrar que eu me detesto e que eu te mato. Não é isso? É verdade. Você não vê isso nos Estados Unidos. Isso vem da tradição romana. De ser proibido tropas dentro de Roma. E Júlio César sofreu várias perseguições. E ele teve uma hora que viu que ele ia ser preso de qualquer maneira, que ia ser morto de qualquer maneira. Ele deu testa ao negócio e derrubou tudo. Matou todo mundo. Não é isso? E ele diz, a citação completa de Suetônio, é... O nosso destino depende mais do desígnio dos deuses e da ousadia dos nossos inimigos do que da nossa própria vontade. E aí já está este, não é isso? Tipo assim, o que eu quero depende muito menos... O meu futuro, meus planos, o que eu vou acontecer depende muito menos da minha vontade do que... Do contexto, do que vai acontecer da vontade de Deus e da ousadia dos meus inimigos. Não é isso ou não? Com certeza. Meu irmão... Você quer matar alguém? Eu não. Mas se entrar alguém na sua casa hoje de noite, você pode ser forçado a matar alguém, né? Com certeza. Hein? Nunca foi o meu desejo, né? Mas você não vai correr, né? Nunca. Você, na sua casa de noite, vai dar testa, né? É isso, você não... Tem que salvar meu amigo e meus filhos, né? Você não vai criar essa situação, mas se o cara vier, não é isso ou não? Claro. O quê? Aí você vai ser obrigado a tomar uma atitude, né? Pois é. Até na natureza você vê isso. Um rato, quando ele é acuado por um predador maior, ele faz o quê? Ele ataca, né? Ele tenta fugir, se não tiver jeito, ele vai fazer qualquer coisa, né? Não é isso? Então, a natureza é assim. Você já ouviu falar no Universo 25? Já ouviu falar. Tem uma experiência que se faz com ratos, que você bota as ratas pra se comportar como macho e ela nunca mais volta a ser fêmea. Ela não entra no cio e se entrar, ela não cuida do filho. É isso que nossa sociedade tá fazendo com as meninas, botando elas pra ser homem. Dizendo que é importante pra mulher estudar e trabalhar. Isso é contra a natureza, você destrói a primeira morte que chama na experiência. É isso que a gente tá fazendo com as nossas filhas, indo pra filha ser independente, pra estudar primeiro e casar depois. Ela perde a natureza dela. Do mesmo jeito que você mata alguém, você não é mais a mesma pessoa. As pessoas têm que ter consciência de que quando você mata alguém, mesmo em legítima defesa, você vai assumir responsabilidade. Você tem estigma espiritual, legal, moral, não é isso? A mesma coisa com sexo. Até mais. As sequelas de uma mulher ficar fazendo sexo com um monte de gente é análoga, mas é até maior do que um homem sair matando um monte de gente. Se depois que você matou quatro, cinco, dez, você nem lembra o nome da pessoa, você nem se liga, não é isso? Se é uma coisa que não é nada pra você, né? Vira anal. Pois é.